Olá fãs de futebol, seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol, eu sou o Lennon e o assunto agora é o Real Madrid, que tem um mais novo jogador simplesmente nada mais, nada menos que Kylian Mbappé, o francês que veio do PSG foi campeão da Copa do Mundo 2018, estará somando ao elenco do Real Madrid com Vinicius Júnior, Rodrigo Ender, que enfim, um de maço Comentaristas quebram cabeça para qual a melhor formação do Real Madrid para encaixar esses grandes jogadores, se bem que agora o Ender, que ainda nem chegou lá é um garoto novo, está começando e vai demorar para encaixar nesse time mas é um bom jogador, Mbappé já chega chegando e vai ser um quebra-cabeça para Carlos Ancelotti montar esse time, mas é um time de galácticos é atual campeão da Liga dos Campeões, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo Vamos ao vídeo! Na temporada espanhola, na temporada europeia, eles vão ter que conviver Não vai ter jeito E vai ter dancinha Vai ter dancinha Vai ter tudo aquilo, porque esses são... Porque o que eles gostariam é que eles fossem pretos que se encaixassem nas normas estabelecidas por eles, brancos, de comportamento Nenhum deles se encaixa nas normas estabelecidas pelos brancos de comportamento Vão ter que engolir isso tudo E aqui a gente vê dois jogadores que chegaram muito moleques que são Vinicius Júnior e Rodrigo que passaram alguns jogos, no caso do Vinicius Júnior, cinco na primeira temporada no Real Castilha, que é o Real Madrid B e dois que já vêm grandes O Bellingham é comprado do Borussia Dortmund ele já era um jogador grande no Borussia Dortmund e o Mbappé chega com status de grande estrela já no futebol mundial Eu ia falar isso, sobre o 2.0, eu acho que cabe, né? Galácticos 2.0, por tudo que eles são hoje mas é diferente a política de contratação daí do que era antes, né? Galáctico claro que foi muito caro também o Bellingham, né? mas eu botaria o Mbappé mesmo, que era o topo do mundo o Bellingham já foi contratado por uma grande montante de dinheiro pelo que é a indústria do futebol hoje mas ele ainda era um cara que estava jogando um time menor em ascensão que todo mundo achava que seria um grande jogador que ele está confirmando agora mas o Mbappé é a contratação de Galáctico só que sem gastar acabou o contrato dele, sem gastar, né gente? ele não foi lá pagar 200 milhões mas é de uma forma diferente como o Bellingham custou 100 milhões ele vem no fim de contrato a gente está rodando o que é a carreira do Mbappé que começa no Mônaco já é assim um furacão no Mônaco com 16 anos ele já se torna o jogador mais jovem a participar de um jogo oficial da equipe francesa lá ele ficou por 60 jogos foi destaque em Liga dos Campeões chama atenção e vai para o PSG era um projeto do clube, do país, né? ter um jogador desse tamanho lá chega junto com o Neymar, inclusive vai se destacando na seleção francesa disputa duas finais pela França e não consegue levar é mais um craque do futebol mundial que não consegue levar o PSG ao sonhado título da Liga dos Campeões ganhou sete vezes o Campeonato Nacional quatro vezes a Copa da França três vezes a Supercopa mas isso no PSG é visto como obrigação quase fracasso se quando você vai disputar essa orelhuda aí você não consegue sucesso que é o caso deles o caso do Neymar o caso do Messi e todos que por lá passaram acho que é importante falar o seguinte o segundo jogador mais jovem a fazer um gol em final de Copa do Mundo só perde do Pelé, né? ele fez um gol na final da Copa da Rússia contra a Croácia, né? acho que é importante falar uma coisa do Galáctico da primeira versão dos Galácticos para essa a primeira versão era claramente embora só com craque um projeto de marketing, né? quem já viu os documentários inclusive sobre o tema não estou aqui especulando é um fato o Florentino Pérez pensava no negócio futebol em como o Beckham atrairia fãs no mercado asiático no que seria a junção de Figos e Dani Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos não se pensou tanto no projeto esportivo se pensou em reunir estrelas do futebol mundial agora é diferente porque agora além de estrelas você está pensando claramente em se manter tão vencedor como é o Real Madrid de hoje então acho que é um projeto bem diferente daquele de anterior e olhando a formação de elenco eu acho que o Real Madrid dá aula ele não forma elenco ele dá aula porque olha a idade mas esqueceu de uma coisa entre os integrantes do povo preto o Hendrik que está chegando agora o Hendrik aqui estão as opções que o Real Madrid tem de jogadores muito jovens que ainda tem lenha para queimar o Militão por exemplo o Militão ele chega em 2019 o Sérgio Ramos era titular absoluto ele espera 3 anos para o Sérgio Ramos sair e virar uma realidade no Real Madrid porque o Real tem contratado assim ele traz garotos e vai aguardando que os mais veteranos gastem o tempo e aí saem o Tio Ameni vem para o lugar do Casemiro que o Manchester pagou uma fortuna mas o Real Madrid falou beleza pode ir vou trazer aqui já tenho o Tio Ameni pronto para entrar no seu lugar como o Camavinga como o Valverde ele não tem mais o Cross esse ano cara ele vai ter uma sequência de jogadores muito jovens ali na posição Brian Dias o Arda Guller que é jogador da seleção turca 19 anos ponta direita é visto como um futuro fenômeno o Bellingham o Vinícius Júnior que quando veio não foi só no Brasil que se desconfiava dele o próprio Benzema chegou a ser flagrado dizendo não toca para o Vini que ele não está pronto ainda está jogando contra a gente é a bola não volta mas ele foi sendo formado foi sendo formado até virar um monstro que é hoje como o Rodrigo o Mbappé já vem pronto eu sei mas é muito o caso do Hendrick ele vem com 17 anos então é um clube por isso que eu falei desses do Galácticos 2.0 é só o Mbappé nesse pensando parecido pensando como era antigamente o Mbappé jogou com o Neymar e Messi se colocando na cabeça do Real Madrid cara não é fácil você dar adeus para jogadores como Cacilhas que depois foi para o Porto Sérgio Ramos que foi para o PSG o Casemelo o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo que foi para a Juventus são jogadores que o Real Madrid fala beleza pode ir e vão jogar em concorrentes os ciclos terminam então o Real Madrid tem feito isso com maestria maestria ciclos terminam deixar embora os jogadores que já deram o que tinha que dar ainda que pudessem jogar mais uma ou duas temporadas e muito rapidamente se renovar com jogadores jovens que vão maturando no clube que vão maturando porque se não estivesse ganhando seria mais difícil seria a transição agora seria o normal então eles vão maturando no clube maturando no clube e aí quando estão prontos já chegam para chegar seria agora a transição era para estar dando uma sofrida é igual agora essa última temporada perdeu o Benzema também que foi para a Arábia Saudita atrás daquele monte de dinheiro não que ele já não tivesse mas enfim e aí não tem um centroavante é, trouxeram o José Lumas claro que nem de longe que gerou um atrito do Ancelotti com o presidente só que ganhou queria o Harry Kane para o lugar do Benzema e aí acabou ganhando mesmo assim o que torna tudo mais fácil mas é isso dá aula mesmo de saber a hora certa de sair às vezes queria ficar com o Sérgio Ano ó, te dou mais um ano ah não, mas eu quero três então tchau amigo então tchau, tudo bem a gente segue aqui sem vocês e aí é o termo militão que todo mundo quer jogar lá né então fica até mais fácil você pensar os melhores jogadores todo mundo quer jogar no Real Madrid mas pode descartar um Rudiger no Chelsea também tem hora que eles também assim eles não só maturam mas eles tem horas que eles fazem umas contratações pontuais importantes e grandes o Rudiger no Chelsea enfim de vez em quando perdeu o Courtois machucado acabou trazendo o Kepa acabou o Kepa não deu resultado mas tem hora que o Real Madrid vai renovar por mais um ano eu acho interessante ao mesmo tempo que faz essa projeção que olha pro futuro né permanece por mais um ano com um cara como o Modric e aí é aquela coisa que só nos permite especular provavelmente é um cara que internamente funciona muito provavelmente é um é um construtor ali ah e quando entra também ele joga ali 10, 15 minutos é e o Kroosch não joga porque não quis também eu acho que o Kroosch ficaria também ele não joga mais porque o time titular é muito forte e é um cara que ainda entrega e aceitou renovar por um ano de um em uma temporada que faz diferença agora olhando pra esse elenco do meio pra frente tá todo mundo se perguntando como é que vai jogar joga não, claro que vai jogar bem a dúvida é qual será a escolha do Antielote quem vai jogar né quem vai jogar né do meio pra frente Conrado se atreva não a sua formação como você acha que o Antielote depois que você adassou tudo bem mas como você acha que o Antielote vai escalar esse time do meio pra frente eu acho que ele vai tentar jogar com adicionar o Mbappé sem tirar ninguém da frente acho que ele vai tentar Rodrigo na direita Bellin mais equado fazendo parte do trio de meio campo algo que ele já fez na vida fez no próprio Borussia Dortmund é, não é estranho aí ele vai ter ou o Tchomini ou o Camavinga Valverde não sai desse time mais pela direita e o Bellin pela esquerda no meio campo continuando o tripé ali no meio e na frente o trio e aí na frente Rodrigo Vini Jr e Mbappé Vini Jr e Mbappé mudando de posição um vai por dentro outro vai pela esquerda que é sabido que o Mbappé prefere jogar mais na esquerda ele não gosta de ficar só por dentro como centroavante mas ele vai tentar e aí vai ter que ver principalmente o momento defensivo como é que vai ser a marcar duas linhas de quatro o Bellin voltava pela esquerda Vini não precisa voltar Vini ficava lá na frente Vini e Rodrigo eram os caras que faziam o primeiro combate Bellin voltava pela esquerda aí tinha os dois volantes por dentro e Valverde pela direita então ele vai ter que ver isso vai ter que um a mais voltar volta o Rodrigo de vez volta o Vini de vez em quando volta o Rodrigo mas aí ele vai ter que ficar mais por um lado mas enfim o Ancelotti Ancelotti é o técnico ideal pra dar esse problema pra ele mas que é um jogo mais escamado ele pode sacrificar o Rodrigo e reforçar o meio e pôr o Valverde fazendo o lado direito como também fez muitas vezes e muito bem e aí reforçaria o meio com o Tchouameni com a Mavinga e o Judy Bellingham eu acho que num jogo assim Manchester City na Inglaterra um jogo de mata-mata talvez ele possa sacrificar o Rodrigo optando por uma consistência maior de meio campo um poder de marcação maior mas enfim o campo vai dizer vai ter problema acho que ele vai tentar no começo aí o campo vai dizer se isso vai funcionar ou não mas assim vamos dizer que não funcione é claro que o mais provável é que salve pro Rodrigo mas aí enfim aí ele vai ter que decidir esse problema só que o Rodrigo ele tá em franca sanção é um cracaço de bola o Rúdiger teve uma temporada excepcional tem a volta do Alaba você vai ter Alaba Militão e Rúdiger brigando por duas vagas também vai ter muita disputa nesse elenco do Real Madrid mas todas essas disputas tendo a liderá-la um técnico que tem o máximo respeito de todos esses jogadores primeiro pela rodagem pelos títulos então as decisões é óbvio que quando um fica de fora não fica 100% satisfeito mas é o antelote que tá decidindo isso não é um técnico novato não é um técnico hesitante não é um técnico inseguro e veja que coisa interessante é provavelmente na Copa América o Hendrick deverá ser o titular da seleção brasileira tudo leva a crer não sei não ele não foi agora mas enfim pode ser mas pode ser que entre no decorrer dos jogos e até consiga se destacar no decorrer dos jogos eu espero que seja então independentemente de começar ou não como titular mas no Real Madrid o espaço quando ele se apresentar para a temporada no Real Madrid ele não vai ser ele pode fazer muita coisa na seleção brasileira e tem até condições mas no Real Madrid vai ser diferente ele vai olhar para dois caras que esse ano sonham com a bola de ouro e aí o Hendrick vai precisar ter a sabedoria e dizer cara eu tô num time que não é assim eu chego e eu arrebentei na Copa América fui artilheiro da Copa América e agora eu vou ser titular do Real Madrid não tem todo um protocolo tem hierarquia tem uma série de rituais chegar devagarzinho chegar no sapatinho tem que saber chegar o importante é que mas assim é muito importante que ele jogue também porque na idade que ele tá com 18 anos que ele vai se apresentar ele ainda tá ele não tá um jogador pronto não tem muita coisa e se fica muito tempo sem jogar é ruim para a formação dele para o desenvolvimento da carreira dele então assim é muito importante que ele jogue também mesmo que seja alguns minutos um jogo de Copa da Espanha pode ser que ele ganhe mais chances na Copa do Rei no caso o Rossello jogou pra caramba esse ano era reserva não tinha o embate tanto que o Real decidiu mas também não tinha um centroavante comprado estava emprestado o Real Madrid deve a ele a classificação contra o Bayern contra o Bayern de Munique o Ender que tem que pensar só em Real Madrid o que aconteceu com o Rodrigo o que aconteceu com o Vini Júnior o que aconteceu com o Casemiro calma com 18 anos com o Pato com o Milan mal comparando o que tá acontecendo com o Vitor Roque ficar achando que não joga que é culpa de todo mundo culpa do mundo inteiro calma amigo acabou de chegar chega devagar agora hein Bapê pode ser um jogadoraço duas finais de Copa agora você vai chegar num clube que tem um jogador que dominou a Liga dos Campeões dá uma olhada o que foi essa Champions do Vinícius Júnior jogo a jogo ele participou de 10 dos 13 jogos do Real não jogou em 3 e quando entrou em campo dá uma olhada o que o Cidadão fez não essa é a temporada da temporada eu queria que a gente mostrasse o jogo a jogo o que ele fez nessa Liga dos Campeões produção o Vini foi no Real Madrid nessa temporada o que o Paris Saint-Germain sempre esperou que o Mbappé fosse na Liga dos Campeões nunca foi é porque não deram o Real Madrid pro Mbappé não importa teve Messi teve Neymar teve grandes times o PSG também aqui estão os símbolos do que o Vinícius Júnior fez nessa Liga dos Campeões ele não enfrentou o União Berlim 1x0 real por lesão aí contra o Napoli 3x2 fora de casa um jogaço um gol aí vitória sobre o Braga 2x1 fora de casa uma assistência vitória sobre o Braga 3x0 um gol e uma assistência eleito o melhor do jogo isso vai acontecer em quatro partidas nessa Liga dos Campeões ele eleita o melhor do jogo aí não enfrentou o Napoli no jogo da volta 4x2 e não jogou também contra o União Berlim os três jogos que ele perdeu foram na fase de grupos mata-mata vitória do Real fora de casa ele não participa de gol 1x0 e no jogo da volta 1x1 gol da classificação depois Manchester City 3x3 duas assistências não participa de gol no jogo da volta 1x1 classificação nos pênaltis ele foi eleito o melhor do jogo contra o Bayern de Munique na ida e na volta além de ter marcado dois gols da ida e na final ainda que o prêmio de melhor em campo tenha sido dado para o Carvajal que abre o placar 1x0 eu acho que tecnicamente o Vini jogou mais do que ele não levou o prêmio de melhor do jogo mas encerra a temporada de clube sem nenhuma dúvida como grande jogador de melhor jogador da Champions e sem nenhuma dúvida ele é o grande jogador da temporada de clubes a ver o que a Eurocopa e a Copa América nos reserva o Mbappé foi o artilheiro da Champions só para lembrar ele fez 8 gols e com um jogo a menos que não jogou a final mas assim o Vini dominou a Champions claro ainda mais ele chega na semifinal o Mbappé não teve um grande jogo nas quartas quando chega a semifinal sim mas é com o time contra o Dortmund ele não jogou nenhum dos dois jogos a gente não pode considerar eu estou falando que mesmo não sendo o Grandiano ele é um cara que ele sempre entrega não ele é gigante o Mbappé joga demais ele sempre entrega eu acho que ele é o melhor jogador do mundo mas o Vini teve a melhor temporada a temporada do Vini é melhor que a dele principalmente a Champions League o campeonato francês e está aí os números do Vini e seu Júnior nessa Liga dos Campeões foi um fenômeno muitos gols muita assistência e também foi eleito cinco vezes o melhor do jogo e foi considerado o melhor melhor jogador dessa Liga dos Campeões parabéns ao Vini e seu Júnior que concorre ao Bola de Ouro desse ano deixe seu joinha o seu like para ajudar o canal crescer até o próximo vídeo